Pense bem e responda! Quem te ensina o que vai cair na prova? O curso ou os professores que lá lecionam? O que aconteceria se grandes cursos perdessem seus grandes professores? E se esses grandes professores de cursos diferentes se unissem em um único curso e com o suporte de uma grande marca? Nós da Casa do Concurseiro não podemos mudar o passado de alguns cursos, mas certamente vamos fazer um novo futuro! Coronel Leandro Macedo, Rio de Janeiro, Legislação de Trânsito Capitão Daniel Sena, Paraná, Direito Constitucional Capitão Pablo Jamilk, Paraná, Português Capitão Joébert Nunes, Direito Penal Capitão Sandro Caldeira, Direito Penal e Processual Penal Quer saber tudo sobre esta grande novidade da casa? No dia 21 de maio, às 13 horas, teremos um evento que será transmitido ao vivo onde falaremos sobre nossos cursos de carreira em segurança pública Acompanhe através do nosso canal do Youtube enviando suas dúvidas que serão respondidas na hora Está esperando o que? Casa do Concurseiro, mudando o seu jeito de estudar сов hope, através do nosso canal да BURN, Ester o Concursoiro, mudando o seu futuro com os verlag Graduário Acompanhe através do nosso site já ouviu R KNOW e cura o抓